Música O amor por carros e a profissão passada de pai para filho tem feito a diferença na vida do empresário Igor Moraes, que tem conquistado clientes fiéis através de um trabalho sério realizado no Centro Automotivo Giro Certo. A paixão por carros nasceu na vida de Igor Moraes na infância e foi passada de pai para filho. Seu João Batista fundou há 30 anos o Centro Automotivo Giro Certo no setor sul. Ao longo dos anos passou por várias transformações e há seis anos funciona no setor Pedro Ludovico. Com ambiente amplo e profissionais qualificados, o Centro Automotivo Giro Certo preza pela confiança e respeito com o cliente. A empresa oferece todo o serviço na área de mecânica e elétrica, atendendo inclusive artistas famosos. A paixão por carros ultrapassou um pouco dos limites, né, que a gente, quando comecei a conseguir dirigir, né, já comecei no Veloterra, Fusca Cross, Jeep Cross, Marcas de Pilotos e agora também no antigo mobilismo. Hoje a gente oferece alinhamento, balanceamento, troca de óleo e a gente tem toda a linha de equipamentos importados para poder fazer todo tipo de diagnóstico, criar uma fidelidade com o cliente, fazendo o que é honesto, né, o que é certo para poder fidelizar o cliente por muito tempo.